Mais Mendes é Carro Mendes e Carro Mendes está aqui na Casa das Máquinas, porque na Casa das Máquinas tem as motos mais incríveis e os automóveis mais fantásticos, Alex. É isso mesmo, Fábio. Você que está pensando em comprar seu veículo semi-novo e sua moto autocilindrada, você precisa passar aqui na Casa das Máquinas que você vai encontrar as melhores opções de Joinville e região. Então, não perca tempo, venha aqui para a Casa das Máquinas, venha consultar o nosso estoque. Eu tenho certeza que você vai sair com o seu carro novo, com a sua moto nova, porque aqui dá negócio de verdade, viu, Fábio? Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta. Eu tenho para você, na linha de automóveis aqui na Casa das Máquinas, esta Honda HR-VX 1.8, esta é uma 2016 com multimídia, bancos em couro, câmbio automático por R$ 74.900. Só R$ 74.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento na entrada no cartão. Quer financiar 100%? Aqui financia 100%, é zero de entrada. Você nem mete a mão no bolso agora. Agora, olha só, esta Troller 4x4 é uma Turbo Intercooler 2015. É a diesel, esta é uma 3.2, vai com teto solar, está incrível, por R$ 104.900. Apenas R$ 104.900. Agora, para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, nós preparamos para vocês de Peugeot 2008. É um grife com teto solar, motor 1.6 é um 2017 impecável. Bem calçado de pneus por R$ 61.900, Alex. É isso mesmo, você que está procurando qualidade, procedência, garantia, é aqui na Casa das Máquinas, vai encontrar seu veículo semi-novo ou moto auto-cilindrada. Só aqui na Casa das Máquinas você vai encontrar as melhores opções de Joinville e região. E não é só isso, a melhor negociação também da cidade. Então corre, vem aqui para a loja, que eu te garanto que aqui você vai encontrar um atendimento personalizado, com transparência, aquela negociação que você merece e você tanto procura. Então não perca tempo, antes de fechar negócio em qualquer lugar, passa aqui na Casa das Máquinas, que aqui dá negócio. Vem para a Marquês de Olinda, vem para a Casa das Máquinas, porque aqui tem as ofertas mais incríveis, esperando por você.